Essa música está no meu mais novo CD que está vindo por aí Ela é muito mais do que eu sonhei Ela é meu amuleto da sorte É meu braço direito e o corpo inteiro Com ela eu me sinto mais forte A gente dorme junto, se diverte junto Dividimos tudo até a escova de dente A gente chora junto, concorda em quase tudo E no final das contas a gente se entende Pra lá de Marrakech eu iria Pra Conchichino ou pra onde for Até debaixo d'água eu estou com você É só me chamar que eu vou Pra lá de Marrakech eu iria Pra Conchichino ou pra onde for Eu estou com você É só me chamar que eu vou Ela é muito mais do que eu sonhei Ela é meu amuleto da sorte É meu braço direito e o corpo inteiro Com ela eu me sinto mais forte A gente dorme junto, se diverte junto Dividimos tudo até a escova de dente A gente chora junto, concorda em quase tudo E no final das contas a gente se entende Pra lá de Marrakech eu iria Pra Conchichino ou pra onde for Até debaixo d'água eu estou com você É só me chamar que eu vou Pra lá de Marrakech eu iria Pra Conchichino ou pra onde for Até debaixo d'água eu estou com você É só me chamar, só me chamar É só me chamar que eu vou Bom, a primeira atração musical Da nossa temporada 2017 É o Sandro Bali Que eu não preciso rasgar cedo Ele sabe que eu gosto, mas ele também gosta muito de mim Tá sempre aqui E no novo canal, no novo momento Ele ainda não havia feito a visita Porque eu achei mais interessante Que ele iniciasse a temporada de 2017 Porque assim a gente pode falar das novidades Obrigado pela visita Eu que agradeço, Antônio O seu público E é sempre um prazer, né? Tá aqui a gente divulgando o nosso trabalho Falando um pouquinho de cultura Falando um pouquinho do cotidiano É verdade O que é que temos de novidade pro 2017? Então, cara Vem vídeos por aí Ou melhor, vem músicas por aí Músicas novas CD novo Acompanhado de vídeos também Se Deus quiser O que não é um desafio fácil, né? Fazer um CD nos dias de hoje Com essa crise que dizem que está caminhando pro fim Mas que ainda é realidade Não é fácil É Eu queria, inclusive, aproveitar Que você tocou nesse assunto Meu irmão Pra falar que Pra agradecer As pessoas que estão viabilizando, né? Esse sonho Esse terceiro CD Essas gravações Não em especial Aos que estão me patrocinando Mas os que patrocinam em geral Eventos culturais Porque Nos dias de hoje É muito difícil Você encontrar gente Com esse caráter assim De apostar Pegar a bandeira da cultura É, cara Então, ó Um beijo pra vocês Que fazem da nossa cultura Florescer, né? A gente ter um novo prisma Assim Através de uma Uma outra perspectiva, né? Não só política Embora esteja ligada à política também Eu ainda sou do tempo Peguei o rabo do foguete Que a nossa música ajudava Na educação do nosso país Então eu tento Continuar com isso Nos meus shows Eu falo um pouquinho também De política Pra Pra Mas não Mas de uma forma bacana Sem querer ser chato Assim e tal Então quer dizer que o CD É a grande novidade Estamos em que pé Em que momento Em que etapa da gravação Pra que as pessoas tenham Uma noção do que vem por aí Já está gravado Que maravilha Está gravado Estamos Mixando e masterizando Agora E aí vamos ver Uma capa bem bonita Tirar uma foto de perfil Legal Pra ficar bem legal Ou não Quem sabe alguma novidade Ou inusitada Pois é As capas do Jason Rice Por exemplo Sim São sempre inusitadas Bem bacanas E necessariamente Não tem o rosto Do artista ali Pode ser que seja Uma surpresa Pode ser Eu estava pensando nisso Inclusive Talvez nessa Não venha com foto Assim Minha Mas você acredita Que tenhamos esse Produto Esse sonho Na mão Ainda no primeiro semestre Eu acredito que sim Eu posso garantir que esse ano Todo gravado aqui Todo gravado aqui É verdade Que Campos tem bons estúdios E boa estrutura sim Sim Gravado pelo meu amigo Dedell Da HB Studios Então É Tudo gravado por músicos Daqui de Campos também Inclusive o Robson Que gravou Ele se encontra em Londres Agora Foi da época Que ele estava ainda na minha banda Mas o moleque Ao seu voos aí Porque o moleque é danado Toca muita guitarra E tem uma visão também Grande, né E aí foi dar um pulinho ali em Londres Para poder respirar É lógico Merecido Ele é o nosso guitarrista Que gravou Aí o próprio Anderson Dedell também Foi tecladista Arranjador junto comigo O irmão dele O Wellington Então São uma dupla De grande talento Dois minutos muito bons Conhece também Claro De longa data Você está em ótimas mãos Um estúdio muito bom Larissa Barreto Um beijo Um estúdio muito bom É E aí é isso Esse ano Se Deus quiser Vem mais Sandro Bale Canta Djavan É Dessa vez É Vamos Quem sabe aí Estar lá no Trianon Fazendo Esse Esse show Porque Foi um sucesso Graças a Deus Queria agradecer aqui A todo mundo Que patrocinou Esse show Sandro Bale Canta Djavan Ano Cese Que aconteceu No dia 17 de dezembro De 2016 De 2016 E foi um sucesso Porque teatro é uma experiência muito boa Foi maravilhoso As pessoas se acostumam muito a ver o artista no bar No palco De praça pública E aí Essa oportunidade do teatro É muito legal Porque você pode experimentar muitas coisas Que você não tem como realidade Num campo aberto Pois é, cara O teatro Eu falo que o teatro é especial, Antônio Porque as pessoas saem de casa Pra Digamos assim Sentar pra te ouvir Exatamente Você não divide A atenção dela Com bebida Com papo Com nada Com telefone Que hoje em dia É uma fixação Então a pessoa vai ali pra curtir o show E foi sensacional Foi uma coisa bacana Eu já conhecia a obra do Djavan E só que nesse show Pra fazer esse show É um show Totalmente Você teve que mergulhar Djavan e ar de vez É, eu tive que Djavan e ar legal mesmo E todas com roupagem da gente Eu, Marcelo Marcos Marcelo, baixista O Leonan Porto na guitarra O Robson Terra na bateria A gente se desdobrou ali Mas arrumamos a fórmula De Sandro Bale Toca de Djavan Foi bem legal Vou falar uma parada aqui agora Que É Que eu aderi Eu aderi Quando muita gente fala comigo Ah, eu não gostei de tal coisa Eu vou lá e assisto Mas é Mas é Porque as vezes o que muita gente não gosta É Tem uma verdade que você precisa ouvir Ou uma novidade Que muita gente pode não achar interessante Mas pro artista não tem que ter limite, né? Pô, porque é igual você ler um livro É a sua interpretação É a sua interpretação Entendeu? Raramente O vídeo É melhor do que o livro, né? Porque o livro Você dá a sua interpretação E já um filme O cara deu A dele Mas Eu acho bacana essa coisa de O cara vai lá e fala assim Ah, esse filme é horroroso Não sei o que Aí você vai assistir o filme E fala assim Bicho Que filme que o cara assistiu? Eu não vi nada disso Não é A diferença das visões É o que deveria mover o mundo E respeita a diferença de visão E tem que haver o respeito, né? Que existe isso na política Acho uma coisa engraçadíssima Nos dias de hoje As pessoas ainda perdendo tempo Perdendo amizade até Por divergência de qualquer ideia De política De tudo Gente, vamos viver As suas amizades Cada um no seu quadrado Aproveitar pra te interromper Foi ótimo você ter falado sobre isso Rapaz Eu Eu Nesse momento política Que a gente está vivendo agora aí Há exatos Um mês assim Eu tive uma discussão Com a minha família Engraçado que eu tinha acabado De tocar na missa Nossa, que contrário Olha que louco Aí chamei minha família Em casa Na minha casa E aí a gente começou A discussão por causa de política Porque eu gosto da política Eu não gosto de determinados políticos Ou da forma que eles fazem política E aí, cara A gente começou a colocar Os pensamentos assim A gente começou a brigar, bicho É, acaba virando uma briga E aí virou uma briga Nossa, ficou um negócio Meio louco assim Então eu queria mandar um recado aqui Pra minha família Linda, maravilhosa Meu cunhado Marcos Meu Marcelo Meu irmão Minha família toda Mandão E dizer que eu amo vocês Mas eu também queria mandar um beijo E falar pras pessoas Que conversam sobre política Que acima De qualquer coisa Tem que imperar o respeito Sempre Nós chegamos na discussão da gente Num nível que não podia ter chegado Sim Sabe, Antônio? Mas felizmente nós somos família Então a família sempre acaba bem Não, claro Mas É bom evitar Se de repente É, é bom evitar Mas se a gente de repente Tá num grupo de amigos Talvez não fosse nem meus amigos hoje Eu imagino Então é importante a gente respeitar A opinião dos outros Sempre E saber que quando Tá chegando A conversa Chegando Naquele nível Meu irmão Muda de assunto Sabe por quê? Não é naquela conversa Naquela conversa ali Você pode mudar o mundo A sua volta Mas você O político nem tá sabendo Que você tá conversando sobre ele É verdade Então você pode Tá perdendo uma amizade Sim Por causa de um assunto Que de repente É verdade É como mudar de canal Não interessou Mude de canal Mas esperamos que você tenha gostado Da entrevista Tenha ficado Veja as reprises E compartilhe Quando for a versão Para o YouTube Sandro, obrigado Ah, legal Eu que agradeço Quero mandar um beijo pra você Dona Isaurinha Beijo Tem fã clube Tem fã clube E vocês todas aí Um abraço Me sigam lá Nas redes sociais E vamos estar juntos Por aí Ó, liguem Contratar Sandro Baile Pra casamentos Shows, bailes Aniversários É isso, obrigado E tem mais música do Sandro E nós voltamos daqui a pouco Até já Legal Oi, gente Então, olha só Vou cantar agora pra vocês Daquelas que a gente falou Que tava lá no subconsciente Guardado Eu vou falar pra vocês Vou cantar pra vocês agora Essa música chamada Nada é em vão Curte aí Eu cheguei pra ser Ser o seu amor Ser o seu amar Como nunca amou O destino soube se encarregar Da melhor hora pra eu chegar Sem dizer Pois você cansou no amor Acreditar Crê que lá no céu Tem alguém olhando pra gente Lá do azul do céu Quando alguém chora A chuva cai Quando alguém riu O sol brilha mais Quem ama tende a brilhar Quem chora sofre a dor de amar Quer saber Me dê a mão Olhe nos meus olhos Que eu só tenho olhos pra você Chora de amor Porque nunca mais Porque nunca mais Nada é em vão Quando é pro coração De quem ama Ou quem vive a paixão Vai ser feliz Vai ser feliz Quem na vida sonha Eu sonhei com você E aqui está Nada é em vão Quando é pro coração De quem ama Ou quem vive a paixão Vai ser feliz Quem na vida sonha Eu sonhei com você E aqui está Nada é em vão